Leonel, a Nutanix completa uma década de existência em 2019. Que avaliação você faz de crescimento nesses 10 anos no mundo? E eu queria que você contextualizasse também aí a Nutanix está no Brasil desde 2014, né? Bom, em relação ao mundo, vamos dizer, com esses 10 anos de existência, ela se mostrou, na verdade, uma empresa de vanguarda, fazendo um desenvolvimento extraordinário de plataformas para quebras de paradigma. E isso foi tão bem aceito em caráter mundial, que a taxa de crescimento da Nutanix foi extraordinária. Então ela tem sido muito claramente vista como uma líder de desenvolvimento de software dessas plataformas em caráter mundial. E o crescimento faz com que o grande sucesso, ele representa claramente esse tipo de reconhecimento por parte do público. No caso do Brasil, a adoção da hiperconvergência, ela foi só a base para começar a história do mundo da nuvem privada. Nuvem privada é toda aquela facilidade que todo mundo gosta de ter, comparativamente falando com a questão da nuvem pública, dentro de casa. Mas as pessoas não sabiam muito bem como fazer. A Nutanix, ela trouxe essa simplicidade, essa facilidade, calcada em cima da hiperconvergência e elaborou essa estrutura, ou seja, a espinha dorsal, para começar a contextualizar o crescimento de todos os recursos da nuvem dentro de casa, fazendo com que houvesse a possibilidade de criação de uma nuvem híbrida. Então essa foi a situação. E a nuvem, ela revoluciona a infraestrutura, né? Qual o papel da hiperconvergência nisso? Pois bem, quando foi criado o advento da nuvem, todo mundo começou a fazer, usar TI de um jeito diferente. No sentido de simplificação de contratação, quebrando aquelas amarras, aquelas complexidades que havia tradicionalmente na infraestrutura de três camadas. O que acontece? A hiperconvergência, ela veio trazer a mesma base estrutural que a nuvem pública apresentou, vamos dizer assim, em caráter inicial no mercado, para conseguir dar facilidade de usabilidade e a mesma característica da adoção dessa infraestrutura movida como serviço, fracionada, somente aquilo que você deseja, ao invés de ter que comprar muita coisa de uma única vez. E detalhe, numa simplificação e com escalabilidade extraordinária. Exatamente aquilo que é calcada, as tecnologias de nuvem, que são baseadas em quê? Em um web scale. E como que está? Eu queria que você me fizesse uma avaliação da adoção de hiperconvergência aí, múltiplas nuvens aqui no Brasil. As companhias já entenderam, estão adoçando, adotando. Qual o estágio atual delas? Bom, a gente está em um estágio, vamos dizer assim, incipiente para algumas coisas. Em algumas coisas são muito avançadas, porque existe assim a demanda de alguns clientes que são muito mais inovadores, eles acabam adotando uma tecnologia muito mais rapidamente. Mas quando a gente fala, por exemplo, da adoção de uma multinuvem, todo mundo estuda muito bem o que é, na verdade, a questão da multinuvem. Ou a nuvem pública especificamente. Porque no primeiro momento, o que aconteceu? A nuvem pública, ela representou uma facilidade tão grande para todo mundo. Ah, põe na nuvem, põe na nuvem e tudo mais. Que as pessoas começaram a fazer o quê? A tentar fazer uma corrida para a nuvem. Sem, na verdade, entender claramente quais eram os workloads mais apropriados para isso. A partir de uma certa evolução, houve um amadurecimento. Esse amadurecimento que agora está numa fase onde eles estão tentando entender claramente o quê? Qual é o posicionamento da nuvem pública, da nuvem privada, da nuvem híbrida? E quais são as vantagens de você ter a possibilidade de migração de uma nuvem para outra, dada os custos, dada a simplicidade de uso de cada uma delas e dado o gerenciamento? É porque esse gerenciamento e essa migração tem sido, pelo menos que eu escuto dos CIOs, algo extremamente complexo e, inclusive, difícil de você fazer, porque as nuvens, elas não têm uma interoperabilidade, né? Exatamente isso. É isso que a Nutanix, na verdade, se preocupa demais em desenvolver, justamente aquilo que possa ser o laço de integração de uma nuvem com outra nuvem com simplicidade. Porque o grande modo, ser simples, ele é genial. Isso é um fato. Complexidade é uma coisa que é muito natural existir em qualquer circunstância. O que a Nutanix está procurando fazer, justamente, é trazer essa simplicidade para esse mundo de transações e também de migrações. Isso é algo extremamente difícil em termos gerais, justamente pela questão da interoperabilidade. E para onde a gente caminha? Quer dizer, desde que se começou a falar de computação em nuvem, aí deve fazer uns 13 anos, mais ou menos, já se avançou muito. O que você visualiza aí para os próximos 10 anos? Para onde que esse mercado caminha? O mercado caminha... Bom, até eu falo o seguinte, uma liberdade de escolha. O mundo caminha por uma questão de liberdade de escolha, de fato, onde os serviços vão estar disponíveis, aonde quer que seja. Esse é o ponto mais importante. O que as empresas, muitas vezes, elas acabam tendo muita dificuldade para entender, sejam os fornecedores ou sejam os usuários, é que como é a contratação do serviço e o modelo de contratação de serviço ou as aquisições, elas vão se transformar ao longo do tempo. A gente vê isso claramente em situações muito usuais do nosso dia a dia, como, por exemplo, a questão de Uber, vamos dizer assim. Esse tipo de comportamento, ele vai ser permeado claramente em toda a estrutura. E a estrutura de serviço, de um modo geral, ele vai ser o próximo passo claro para a adoção de qualquer tipo de estratégia de nuvem.